bom então fala aí pessoal do YouTube tranquilo, vocês estão de volta com mais vídeo aqui no canal de League of Legends com essa partida antiga e beleza pessoal, só antes de a gente começar aqui, já vou até deixar rolando a tela de download aí vou pedir pro pessoal que não tá inscrito aí no canal se inscrever, pra além de dar aquela força né, pra vocês ficarem além de se inscrever e ativar o sininho, pra vocês ficarem cientes dos próximos vídeos que eu vou postando porque o YouTube tá me, sei lá cara, botando, não sei como é que o pessoal fala, lista negra, não sei o que tipo, não consegue se achar o nome do canal mais, não sei porquê, mas é isso né, então se vocês acharem e gostarem né, se inscrever, deixar o likezinho aí pra dar aquela força como sempre, a sineta aí pra receber a notificação fica à vontade pra deixar qualquer comentário também e vamos embora então vamos, 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 vamos dar aquela analisada, nossa, eu tenho um time que com Irelia é jungle, cara nossa senhora é de resto, Nidalee mid? é, eu acho que a Nidalee já tava jungle, né, então vamos ver como é que vai ser isso aqui, vamos adiantar aqui não parece ser ranqueada pelos zelos ali, né mas vamos embora aqui e de DC, né, você sabe, né que aqui já vai ser criminoso, né minha pior rota pelo menos soube de Caitlyn, né Caitlyn pelo menos aquela leva era bem mais safe por causa do range dela, né não tinha tantos ADCs da pelões, ou campeões da pelões naquela época aí eu tenho certeza que o pessoal, agora que eu falei, né, não tem campeão da pelão, eu falo, ah, não sei o que, Mastery, Catarina que não usava mana, sei lá, né eu lembro da época que o pessoal reclamava que Catarina não usava mana, ligado olha o matinho antigo, sem aquela expansãozinha aqui nossa, eu comecei com a armadilha? lembrando que essa aí, tipo, lá da rondaninha, eu acho que tava, e a AP, tá, pessoal, eu só aprendia, tá, não ativava a passiva da Caitlyn na nossa antiga não é bizarro ter começado com a armadilha, cara normalmente, talvez eu não queria puxar a rota? tá, beleza, pelo menos eu tô botando essas armadilhas meio que controla um pouco o mapa, né o mapa, o matinho ali, mas acho que tá bem posicionado essas armadilhas aí também, né e gastava mana não lembro agora se atualmente gasta mana nas armadilhas dela mas, é bem troll, tá ligado ainda, de qualquer jeito, acho que mesmo a troll, eu acho troll começar com o W prefiro até o PAOE, eu acho antes do W não sei se vai ter a partida acho que eu já falei, tem uma partida que eu fiz 15 AP, cara mas eu acho que não tá aqui não, cara eu já pensei que ia perder o parma, né tá bem, hein cara, o Caitlyn tinha uma boa vantagem, pelo menos antigamente, nessa época, com outra vez vamos ver aí, viu, só não tinha passivo ali, eu tive que chegar perto pra dar um hit nele e nem está com a passiva mas dava um daninho, né dava um daninho, é o Brawl que era uma pena então pra te fazer a piara na armadilha e a rendezinha também, né mas só isso que tava dando, porque nem a última eu lembro que, tipo, era uma partida bizarra, sabe tipo, eu ia ficar muito inútil no jogo tinha muita gente que corria atrás de mim eu pensei, cara, se tem muita gente que corre atrás de mim que conseguem pegar só vou fazer AP que eu fico só nas armadilhas e dando hit, tá ligado e ganhou, hein, dessa partida mas acho que eu não tenho hit dessa não acho que era mais antigo ainda que isso acho que aquela era season 3, sim quando eu fiz aquela build, já foi beleza, aqui não tem nada de mais, só farmzinho eu nem parei pra olhar, acho que não sei se eu errei os farmes agora bom, agora que azar eu já vou é só falar, né já errei ali eu tô tratando tranquilo aqui é, como não tinha barricada, né então não tem porque sem saber onde que eu vou voltar bota a pressão o que eu deveria tá fazendo é isso tentar fazer a vim e não farmar o mais que a Kayden era melhor é em fase de rota, né porque o late game é bem, né cara era, sei lá a Zyra também não sei se a Zyra não quer pokear tipo, pra não fazer pd fireman pra não puxar rota eu acho que o certo quando tem uma Zyra, tá ligado é puxar rota, cara é puxar rota e deixar os caras debaixo da torre aqui, aqui dá pra não pegar kill, pô ou nem o flash dele cara, o cara deu flash tipo, quando não tinha mais o que fazer, tá ligado diga só o flash dele e eu nem tive que essa minhão ainda nossa eu mal vi a animação do que daquilo que saia ali, cara ei, beleza já tá com uma menos cara, pior é que eu não lembro, cara se era nessa época aí mas tipo pelo que eu lembro, tá ligado nessas épocas antigas aí, cara as rotas principais assim mesmo era realmente um midi que fazia uma baita diferença e eu ia descer, cara nossa o cara tinha flash, eu acho, ali não gastou o que eu não quis não tinha esses paranóis de voltar seu também, né? é, o trash a gente viu que ele voltou ali deu mato, né? porque ele provavelmente pode guardar ali o rio a famosa BF antiga, nossa isso aqui é um pós-spike ridículo antes, pessoal quem comprava a BF primeiro ia voltar pra rota com ela aí rushava eu acho que essa aqui era época de rushava gumi e a anterior dessa aqui eu acho que rushava sedenta, eu acho a season anterior dessa talon, cara talon contra a Nidalee, mano teoricamente essa Nidalee não era pra ter nem chance, né? porque já é tipo não é Nidalee eu acho que é a Nidalee já atual, né? claro que, né? com as multiplicações tem ela atual, né? tipo, o que dava que é pra ser jungle, tá ligado? eu acho que essa é a Nidalee nossa, ele é legal é, tá certo que o talon não tem nenhuma forma de escape, né? não sei pela... na verdade, eu acho que nem a senha que ele tinha, cara acho que ele não pulava pela parede era o talon antes, não provavelmente era uma esquil mais de dano que ele tinha, então o pulo dele não era um avanço era um teleporte, né? nossa, o talon foi muito nefado, cara tá louco nossa, o pulo dele era um teleporte não era um avanço, mano ah, qual a diferença, cara? é que, tipo alguma skill para, tá ligado? tipo, o W da pop sei lá levar um Q da Morgana durante a trajetória, tá ligado? antes o teleporte pô, o teleporte tava atrás do cara, mano é, viu só? ele pegou a marca ali então já era ali já era mesmo cara, não, não dá não dá, não dá talvez o cara tá jogando aí porque, tipo fazia pouco tempo que a ninja ali talvez sim a tomada e sim o outro ali mas não dá não, cara essa ninja ali atual no vídeo é muito ridículo não sei como é que tá no metapol, né? porque eu não coloquei com a nada em nós e tudo mais mas é que tem tanto campeão roubado, né? que, pô nem condição não, cara é que, tipo, a lança ali tipo o alcance máximo da lança dela era mais curta, tá ligado? então era mais fácil de acertar a lança e, tipo e a lança era um... não sei o que explicar ela era mais gordinha, sabe? era mais fácil porque era... eu não sei como é eu me esqueci como é que fala, cara como é que fala o box, acho, dela era um pouquinho maior, tá ligado? então era bem mais fácil de acertar a lança dela fora que o alcance era mais curto, né? pra dar o dano link da lança só que... eu não lembro agora, pessoal agora é uma coisa disso aí eu não lembro, tá? eu não lembro se a... se tu já podia começar upando a ult dali eu acho que a atual tu já sai com ela upada, né? eu acho que a antiga tu tinha que upar o ult então tu só podia virar o... o leopardo ali depois dos seis, né? tanto que eu acho que era era essa nida ali antiga que o pessoal fazia ela tanque top com... e usava manó pra deslastinar a Tati na época nossa, cara que essa heréia ela tá perdendo tempo aqui, mano? é, isso aí eu vou puxar a Gumi, né? hora da investigação uma potezinha pra ficar tranquilo podia ter... eu acho que... se eu tivesse gold ali da pink eu acho que era melhor ter comprado a pink que essa pote aí como a gente tá dominando a rota, né? o sustento que tem na própria Dorancho já era o suficiente procure não ficar muito tempo parado ah, olha ali, ó eu tô falando outras coisas nem percebi ali, né? o negócio da mana que faltou lá voltar pra executar o cara provavelmente eu nem percebi nossa, o cara mais de angústia era um boi, hein? isso que eu tô levando de um hit de box aqui não era pra me ter tomado nem um hit ali estou com uma pista quente tá, o Thresh tá lá em cima, cara a Zaira vai subir eu acho que a Zaira devia ter metido aqui comigo pra gente nossa, eu fiquei falando nem per... cara, foi tão rápido que eu nem vi a torre caindo eu fiquei falando de outras coisas eu tô caindo o bote, cara não, então tá certo então ela tá certa me deixar farmando aqui mesmo porque, cara se a Vini aparecer eu só ganhei dela, tá ligado? tipo, eu digo em questão de jogar bem, né? pessoal porque, tipo se ela avançar pra cima e eu só aceitar tá ligado? ela me ganha não tem o que fazer mas vem a não ser que eu tivesse com o gome fechado aqui eu bateria parada mesmo nem precisava caetar nem nada só lá, viu? só lá nem quis aparecer não por causa a minha, né? por causa que ela não tinha visão aqui nessa parte do jogo eu ia lá olha, foi o dano que dá pro town, cara nossa o Thresh nem pra bloquear ali com a Erelia, mano olha lá e acabei direto em mim, cara olha olha quando ficava bem, cara eu nem venci duas vezes em Clayton ali pra que se a casa me gruba não é? já era, cara vou mostrar pra eles como o seu palo na arquivo a full life eu não sei se eu tava ficando não, né? peguei por causa daqui cara, não interessa não ia dar chance de fazer olha só zulei beleza não vai ter na torre nossa eu acho que levantou mais ela foi um de milha ali como eu falo, né? a sacalei antigo aí eu acho que era mais roubada cara eu acho que era bem mais roubada que pelo menos esse W dela dava resistência mais que era mais dura né? eu acho que é uma pink revelava ela mas cara qualquer coisa eu existia revela a cara qualquer coisinha revela ela sua equipe destruiu uma torre não, não ele revelou ela ela não 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 eu não não que era sempre assim a parceria da calhão ataque curável ou o ainda mesmo a dragão feito aqui cara cara eu acho que a chance do time dos caras agora é jogar para mim tá ligado o cara para saber está lá só farmando E o Crash dava um cover, tá ligado? Com o Ard, só Irelha de Jungle, cara O cara tava muito troll Estou com uma pista quente Tendendo que essa Irelha é antiga também, tá, pessoal? O E dela Não é aquela que ela joga Era um hitzinho só E se, tipo, se o alvo Que ela dá, o hit tiver mais HP Que ela, eu estinava, senão ela só dava um slow O W dela era roubadinho também Porque fazia ela dar dano verdadeiro Out que era a minha... Tinha que saber usar o Out dela Pra dar dano, senão Era mais pra puxar Minion mesmo A cara é nojento Essa cara é antiga, era brava mesmo Tanto que a Riot quis mudar, né? Porque eu não conseguia balancear É a mesma coisa, eventualmente Que isso, que isso É que eu vi o Trash Gasson Por isso que eu fui abusado ali Mas a Irelha podia ter... É que o Talon tava ali, né? E essa Irelha não é a nova, né? Tem o controle de grupo atua No alto dela Não, vai matar Aqui, tá Vocês viram ali, ó O inimigo dele foi um teleguard Eu acho que, tipo... A terceira esquina do Talon Então, bufava o próximo dame que ele dava, cara Não lembro agora Acho que eu... Se eu joguei, foi algum... Muito específico Alguma partida de Talon O Talon novinho... O Talon no... O Talon atual até eu gosto dele, cara Mas... Né? Vamos investigar Olha aí, pessoal Todo dia é um 7x1 diferente, né? Foi isso Aqui foi antes do... Eu tenho quase certeza Que isso aqui foi antes do... Do 7x1 mesmo, tá, pessoal? Do original 7x1 Ó, da copa Nossa, como era um boi farmar antes, cara Eu tava louco Eita Pô, INA é eu ali, hein A Zyra ali ou... Dane-se, tá ligado? Só farm Cara, se eu sou eu Já tô pingando o cara Que nem um idiota, tá ligado? E que... Uma da... A Zyra é um dos campeões main Que eu... Que eu jogava Atualmente Cato Eu sou forte Nossa, mas eu tenho certeza aí Mas eu entro no Trash, cara Tipo, não... Não desce assim, cara Não desce assim, pessoal Ah, pra tentar acertar não, cara O grupo é um Trash, assim Um Blitz, mano Normalmente tu mantém A Skill Pra manter a ameaça no cara Depois tu usa a Skill, cara Principalmente se for um Blitz Mas os caras vão cagar a partida, tá ligado? O Invocador saiu do jogo Mas o Lissin caiu de novo O Trash, pelo menos, ele tem no escolar, né? Isso aí Não dá pra riscar mais Ele tem no escolar Ele tem no escolar Ele tem no escolar Ele tem no escolar Ah, o Blitz sem o E dele Que joga no quarto Tem, tá ligado? Mas só joga no quarto, tá ligado? Pessoal do Trash, pelo menos Ele joga pro ar Dá uma empurrada E ainda Dá um slowzinho no cara Ainda É isso aí Era tudo pra descer, cara Nossa, foi lá Não sei aonde Eu acho que o pessoal tá forçando mesmo Bom, aí eu já não sei se a questão de vento tá puxado Será que foi isso? Ou porque ele viu que ia pegar um baita par Oh, dançarinha na fantasma Antiga Eu acho que ele não moria Fraude da Zaira, né? Agora se ele se for Nossa, a saída do talan era bem boa, tá, pessoal? Que, tipo Eu não sei se é ele que ativava Ele que não deu pra mim Porque eu não lembro de jogar de talan Porque, tipo, foi bem rapidinho Vai e volta, ligado? O atual é tipo Vai esperando um tempinho E volta Dá tempo do cara fazer alguma coisa Seja flechar ou sei lá É o que, tá ligado? O antigo humano Pegou vai pegar a volta, ligado? Sem pegar os dois Não sei se fosse muito bom Pra flechar a volta dele Sei lá Se é shurikei isso aí dele Estou com uma pista quente 9 a 2 A Kali tá fechando em um lá Será que vai matar? Não, tem o talan pra ajudar Agora foi difícil lá pra ele Será que eles não fizeram ir atrás? Acho que eles não quiseram ver Porque, tipo É que tinha Dá pra ver que tinha uma visão nossa ali, né? Mas lá por cima não Então Eu acho que eu comecei porque ele não tava vendo, né? Se eu tive nenhum Que ia ter aqui Não dá pra jogar o dragão de garrafo Mas aí Nossa, eu tô fominha nessa partida Em tudo É, eu acho que sem a gente pegar eles ali Já era, tá ligado? Essa ideia aí Ela tá Nossa, cara Ela tá muito Ficada, tá ligado? O cara aí Pelo menos ele reconhece Tá ligado? Essa é uma foto Que eu tô aqui Mas Pô, não tinha mais o que fazer Acho que Nossa, mas Eu tô forçando a usar também Pra que se sete, cara Ué, é só pra É só pra Dar aquela jogada de psicológica Tá ligado? Que isso, Akali? Mano Foi miss Será? Cara Será que ela vai acabar tão Nossa Será que ela vai acabar tão Morrar, pô? Não, não Eu recuei Ah, pô Tô achando que Cara, eu tô achando Que é ranqueado isso aqui, mano Pra ele Tá querendo recuar, tá ligado? Ah O cara Deu sorrindo O que que Não tinha mais o que fazer, cara Nossa Que é gigantesco, cara Não sei se era ranqueado ou não, cara Mas pro Ih Pro jeito que eu tava querendo jogar aqui certinho, né Talvez fosse Mas Então é isso, pessoal Só que o videozinho fosse Mas normalmente Partindo de Tico durou uns 40 minutos, né Mas Temos mais vídeos ainda Pra voçar, né Então é isso, pessoal Muito obrigado por aqui Eu acompanho até o final Só relembrando aqui Pra quem chegou até o final Não esquece De se inscrever no canal Aí, cara Pra Se tu ativar o sininho Aí Receber as notificações Dos vídeos que eu tô postando Que tá difícil De achar meu canal Pelo YouTube agora, né Então Não esquece também De deixar o joinha Pra dar aquela força Fica à vontade De deixar qualquer comentário Que a gente sempre responde Principalmente quando O YouTube me notifica Na medida do possível E É isso, pessoal Um abraço pra vocês Sou de melhor sempre E eu fui Até mais Tchau 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 Tchau